Música Francisco Rocha vence o grande prémio do concurso de saltos internacional de duas estrelas no comporta e sonha com o lugar no campeonato da Europa em 2009. Confirmar mais uma vez que somos os melhores da Europa. A equipa portuguesa de equitação de trabalho já está em Itália, onde hoje começa o campeonato europeu da disciplina. Sonhava com a vida de toureiro, mas os saltos de obstáculos pegaram-lhe a adrenalina da competição. O lixabino mostra a vida que há por detrás do cavaleiro. Cavalha encanta Portugal. Uma odisseia cuesta em que o homem e cavalo protagonizam um balé mágico. A experiência é inesquecível. O planeta equestre mostra-lhe o mundo de cavaleiro por detrás do palco. A comporta está-se a afirmar como uma das regiões impulsionadoras do desporto hípico em Portugal. Em pleno desenvolvimento turístico, o Conselho de Alcácer do Sal aposta fortemente no desporto equestre, como forma de atração de visitantes e turistas de todas as nacionalidades. Na herdade da comporta, o recente centro hípico tem sido palco de importantes concursos de saltos de obstáculos. Tanto na época de verão como de inverno, alguns dos melhores cavaleiros do mundo têm passado por estes campos para participar em provas internacionais de várias estrelas. Foi o caso do concurso de saltos internacional de duas estrelas, realizado em setembro, que ao longo de quatro dias reuniu algumas centenas de participantes. O momento alto desta competição foi, sem dúvida, o grande prémio disputado no último dia. Com a dimensão máxima de 1,45 m e um prize money de 10 mil euros, a prova contou com 24 conjuntos, dos quais apenas oito conseguiram o apuramento para abarrar. A dar início ao desempate, a inglesa Tracy Newman, com o cavalo Alcina, veio mostrar o seu à vontade em competições portuguesas. Frequentador habitual dos concursos hípicos do nosso país, Newman confirmou mais uma vez na comporta a regularidade das suas prestações. Sem penalizações na primeira mão, o conjunto britânico conseguiu realizar o percurso da Barrage sem cometer faltas, no tempo de 42 segundos e 67 centésimos. Mark Bettinger é um dos mais competitivos concorrentes presentes neste grande prémio da comporta. De origem alemã, Bettinger começou a participar em provas portuguesas por influência de um cavaleiro colombiano radicado em Sevilha. de um avante, de um cavaleiro colombiano radicado em Sevilha. Em seittelha, de um cavaleiro colombiano radicar o percurso da Barrage de Instagram, de um cavaleiro colombiano radicado em Sevilha. Na segunda mão, é apenas uma composição. Extremamente rápido, Bettinger conseguiu que a sua montada, New Fidelity, realizasse a prova em menos de 7 segundos do que Newman. ano. Tarefa difícil teve João Mota. Habituado a lutar pelos primeiros lugares, o cavaleiro português teve pouca margem para erros perante a rapidez de Bettinger. No entanto, a velocidade parece ter sido inimiga de Hortência Delle, um cavalo de origem francesa. Dois toques ao longo do percurso penalizaram o conjunto em oito pontos e deitaram por terra a aspiração à vitória. Bater o tempo de Bettinger foi também o objetivo de Felipe Malta da Costa, um dos mais prestigiados cavaleiros portugueses. Sem faltas na primeira mão, Malta da Costa apostou na velocidade de Joio do Manoir para ascender à liderança da classificação provisória. Bastante veloz, Malta da Costa não conseguiu evitar, no entanto, o derrubo de dois obstáculos, terminando com uma penalização de oito pontos. Luís Sabino Gonçalves quase dispensa apresentações. Recentemente consagrado campeão de Portugal, Luís Sabino é uma das maiores referências no mundo hípico português. Conce Poir de La Heine tem conquistado inúmeros grandes prémios nacionais e internacionais, nomeadamente o Campeonato de Portugal. No entanto, o conjunto não esteve nas suas melhores condições nesta prova da comporta. A uma recusa no duplo, seguiu-se um derrubo de obstáculo, sumando assim oito pontos de penalização. Francisco Moura e Prestige de Terrier entraram em campo já com o sabor da vitória. Este conjunto venceu uma das provas realizadas neste concurso e quis repetir a façanha no grande prémio. Ao longo da época, Francisco Moura e a sua montada têm melhorado consideravelmente as suas prestações, apresentando-se aqui como candidatos aos primeiros lugares. Mas, mais uma vez, a velocidade é a principal inimiga deste conjunto, que cometeu duas faltas, somando oito pontos no final da prova.